É isso aí galera, 1 milhão de Gamerscore, finalmente chegou essa data, esse marco, nesse vídeo eu vou exemplificar para vocês como foi minha trajetória, como eu curti esse lance de conquista, tem várias pessoas que não curtem nessa pegada, eu vou dar minha história, meu feedback, como que eu comecei nisso, como que foi aquele âmbito de você virar a chavinha, jogar de determinado jeito, depois mudar para outro, eu quero citar nesse vídeo, queria deixar catalogado, é uma coisa legal para se exemplificar no perfil, Acompanha aí galera, vai ser um videozinho legalzinho Lembrando que esse vídeo não tem pauta, não tem roteiro, não tem nada galera, só vou falar o que está na minha cabeça mesmo aqui nesse momento, e exemplificar o que é esse lance de conquista, de Gamerscore, como que surgiu, como que começou, aqui é o meu perfil, já estou com 6 anos de Xbox Live, Eu jogo Xbox desde 2010, 2011, eu comprei meu primeiro Xbox OneFat, eu era um player normal, como que se deve ser, para falar nisso, que Gamerscore é uma coisa meio cansativa, Você pega um jogo zero, bem tranquilo, sem se focar muito em conquista, sem achievements, e eu jogava bastante assim, não tinha internet na época, eu jogava offline, e nessa época era só jogar por jogar mesmo, Eu estou até com o meu perfil aberto no True Ativements ali, depois eu mostro para vocês ali, como que foi o início né, quantos jogos que eu tenho aberto em si, e foi a partir de 2015 né, que eu coloquei internet na minha casa, a primeira internet que eu tive, Comecei a jogar Black Ops online, minha paixão no FPS, nem conquista no FPS nesse tempo aí, e aí comecei a militar alguns jogos, militar outro, foi criando aquele vínculo, aquela coisa assim, Tipo, para você aproveitar bem a experiência de um game, fazer os 100% nele, pegar os colecionáveis, zerar no difícil, fazer algo meio fora da curva, e isso daí virou tipo um padrão, Não, personalizado para mim né, no meu perfil, entendo até a galera que joga hoje em dia, só zerar por zerar né, pega um jogo zero, vai para o próximo, Sem ficar perdendo tempo muito em algum tipo de jogo, fazendo grind, conquista em multiplayer, que é um bagulho bem cansativo, para galera que é caçador de conquista mesmo, isso eu falo para vocês né, E sempre a pessoa que está pegando o Gamerscore, ela sempre fala assim, ah quando pegar 100 mil dá uma parada, quando pegar 200 dá uma parada, mas o vício vem sempre, E se eu falo por experiência própria né, porque sempre a cada 100 mil G que eu pegava, eu sempre falava, ah vou dar uma amenizada, vou dar uma amenizada, Eu amenizei sempre porque eu joguei muito multiplayer né, sempre qualquer código que saia, eu ficava ali mais de 500, 600, 1000 horas jogando um FPS online, Aí meio que travou essa coisa de conquista, você não poderia até pegar mais rápido né, esse 1 milhão, peguei relativamente um tempo razoável né, 6 anos do Xbox Live, Sendo que há algum tempo eu já tinha algumas conquistas offline né, já na época eu jogava 300 né, e vou exemplificar aqui no meu perfil no True Achievements aqui, Então meu perfil, eu não vou fazer análise da minha GT, nada, que tem muito jogo né, eu já sou quase o, de quase 700 mil pessoas registradas no site, Eu tô na posição 1.074, 60% de porcentagem né, a porcentagem hoje em dia que eu falo pra vocês ali, vocês vão ver ali embaixo que é muito jogo aberto no 300 que me fodeu, O meu rate, eu não tenho nem o que falar, o meu rate despencou as alturas né, você tem que jogar muito jogo fácil, rápido, Eu tava com 1.65, 1.60 na época que eu me registrei no True Achievements em 2016 ou 2015, eu tenho a data aqui, Registrei 22 de agosto de 2015, 7 anos do site, caiu pra que era uma rate, mas é ossos do ofício né, Quem quiser pegar um milhão aí, puxar do Gamerscore tem que completar muito jogo fácil hein, 777 jogos completos aqui nas stats, e aqui que eu falo pra vocês aqui galera, que tal, deixa eu dar uma aumentada no... Não sei nem como mexer nessa lupa aqui, acho que minha câmera vai tá na frente aqui né, mas vou tentar deixar um pouco embaixo aqui pra vocês verem, Pode ir, da Xbox One eu tenho 658 jogos abertos, e 761 jogos abertos e eu fechei 658, aqui é discrepância da Xbox 360, Eu abri 393 jogos, muita coisa né, eu vou deixar até um takezinho pra vocês aí mais pra frente de como que tá minha coleção, O que aconteceu ali, como que era ali né, meus jogos eu tenho ainda guardado, tá até atrás aqui de mim aqui, E essa parada da porcentagem hoje em dia que ferrou ali né mano, mas isso daí é de boa, eu só queria exemplificar pra vocês essa parada hein, Que nesse tempo aí eu jogava só por jogar né, zerar jogos, muitos desses jogos já fechou o servidor, já tal, Aqui o Gamersquare em All Games, aqui essa página que eu sempre tava alcançando, Tá aumentado aqui de novo na lupa, Eu não vou cortar nada desse vídeo aí galera, vai ficar como tá mesmo, Aqui galera, eu fui o décimo, nossa minha resolução caiu um monte né, de eu ficar aumentando, Eu fui o décimo nono brasileiro a pegar um milhão de Gamersquare, aqui não atualizou né ainda, tá 9,9,8, Mas no perfil já tá um milhão aqui embaixo, como vocês podem ver né, E tava querendo ser pelo menos o vigésimo brasileiro a completar né, Tem aquela coisa que incurta né mesmo, coisa de Gamerscore, de se focar em determinado tipo de jogo né, O cara vai, eu nunca deixei de jogar Triple A né, sempre joguei meus Triple A's, Mas sempre tá ali as garapinhas né, pra completar e tal, é muita coisa ali pra vocês, Outra coisa legal galera, não só aquele ranking brasileiro que eu mostrei, que tava em décimo nono, São esses ranks né, que eu participo, que eu tenho né, Esse ranking é o meu né, o Gamer Manipos, tem vários aqui né, E você subindo ou descendo o Gamerscore, você tá ali disputando com os teus amigos né, É uma coisa bem sadia, legal, Tem o Gamerscore por estado também, que o Mostre criou né, agora, Eu criei até do estado do Paraná, aqui você pode, Você pode consultar né, a tua classificação pra ver né, Por exemplo, eu tô em segundo aqui do Paraná, com um milhão né, agora, Qualizinho tá com um milhão e setecentos aqui, São coisas legais, que envolvem conquistas né, É, sei que galera, tem gente que não cuida né, essas coisas assim, Mas é, é legal, essa interação social né, a mídia, A conectividade né, dá uma longevidade bastante né, Não vou me aprofundar muito nesse ponto, senão vou ficar falando horas aqui, Vou deixar um trecho pra vocês né galera, dos meus consoles antigos, Como que tá meu setup ali, como que eu jogo, Só pra vocês terem uma ideia, um videozinho rápido do celular, beleza? Então galera, aqui como eu havia dito né, Na época do Xbox 360, eu mesmo gravava muita coisa, Eu fazia as capinhas ali personalizadas, E eu tenho até hoje essa coleção, São jogos piratas que não tem muito apelo pra galera né, Mas, é bacana, eu tenho na minha coleção guardada, São muita coisa, quase seiscentos títulos né, O Guerreirinho né, essa aqui é minha TV antiga, 1080p né, que escureceu um pouco, deixei lá no quarto, Ela funciona normalmente ainda, Aqui tá o Guerreirinho né, Nossa, tá pouco pó em cima do garoto, O Xbox 360 ali, Eu já tive um One Fat Jasper né, Mas esse aqui ficou, Eu peguei depois né, pra deixar na coleção, E tá aí né, é bem difícil eu ligar hoje em dia né, Hoje em dia a galera tá mais no Xbox One, Aqui no quarto eu coloquei meu One X antigo né, O outro tá na sala ali, Já mostro ali pra vocês também, Volte e meia eu ligo aqui, Como a TV tá um pouco escurecida né, Eu uso no PC né, Faço o acesso remoto, O PC fica bem na frente aqui né, Mais tranquilo, Só faço o acesso remoto, As carteiras de cigarro, Tudo aí no meio aqui né, É isso aí então galera, Aqui na sala então pessoal, Aqui que tá a gameplay né, Onde eu corre mais com frequência, Onde eu jogo mesmo, Aqui tá o console Series S né, Que eu falei que adquiri no final do ano passado, Porra, tem os, O espaço de armazenamento ele sobra, Tem os 6 terabytes aqui, 2 HD externo, 3 HD externo, Um headset, Um 480 aqui embaixo, Parem da bagunça aí galera, E a TVzinha nova né, Que eu falei que tinha comprado, A do quarto escureceu né, Essa aqui é uma LG 55 polegadas, Uma 4K intermediária, Não é uma top de linha, Não é uma de entrada, Mas é legalzinho, Tem já a frequência de 120 Hz ali, Pra mim jogar algum FPS, Gosto bastante né, Vários jogos instalados né, Muita coisa, Eu tenho a biblioteca né, Hoje em dia vai ser mais, Mais boa, Tem o Game Pass, Tem o Gameplay, Games with Gold, Muita coisa né, Pra gente jogar galera, Agora vamos dar um, Foco em outras coisas né, Depois do 1 milhão agora, Então galera, Só uma pincelada pra final, Pra esse vídeo não ficar muito longo né, Como que vai ser agora, Essa questão do Gamersquare né, A questão de metas, Eu falei pra você que, Esse mundo do Gamersquare, Coisa pra você, Fazer streak diário de conquista, Manter, Posição em ranking, Essas coisas assim, É uma competição saudável, Só que cansa a pessoa, O cara tá ligado, E, Eu decidi agora, Pegando 1 milhão do Gamersquare, Foi a minha deadline, Eu vou dar uma parada, Nesse mundo de conquista, De Gamersquare, Jogar mais de boa, Casualmente, Como eu citei né, Eu nunca deixei de jogar, Triple A, Só que as vezes, O foco assim, Muda muito né, Em questão do Gamersquare, Se é um jogo fácil, Você vai lá e faz, Ó, Minha conta secundária, Alguém tá logando, Com um jogo fácil, Foi falar agora, E, Pegando essa meta final, Eu já tinha falado, Até pros meus amigos, Cara, Um milhão é deadline, Cara, Ah, Você não vai parar, Você não vai parar, Não, Agora eu vou parar, Eu tenho Red Dead Redemption 2, Pra jogar, O The Witcher 3, Uns jogos, 200 horas né, Pra você, Se focar né, Fora o COD, Que eu jogo sempre, E, Aí você fazendo muito Gamersquare, Pegar um milhão e meio, Dois milhões, Não, Um milhão pra mim, É o satisfatório, Entendo quem queira pegar mais, Mas pra mim, Cansa, Porque esses últimos meses, Eu tava com, 800 mil de Gamersquare, Em, Dezembro, Começa de dezembro, Pra você ter uma ideia, Foi 200 mil, E porra, Em dois, Dois meses, Dois meses e meio, É muita coisa, Você jogar bastante jogo né, Bastante, Coisa, Eu não reclamo, Que eu ganho, Eu ganho muito aqui, Das produtoras, Mano pra mim, Jogos fáceis ali, Jogos pra fazer review, Algum indie, E, Aí você, Não precisa não comprar né, Você faz uma review do jogo, Talvez algum parça, Compra né, Como a minha conta secundária ali, E, A galera se junta ali, Cada um compra um jogo, Ali fácil e rápido, Pra todo mundo fazer né, E a maioria são jogos descartáveis né, Que você pega pra fazer né, Essa parada, Ó, Por exemplo o ranking aqui galera, O PH aqui, O Android, Ele tá com 40 mil no mês aqui ó, Fez coisa pra caramba já, O Emerson aqui, O MyName 30, O Gabriel, E o Gabriel, Acho que foi até o Gabriel que logou na conta, 30 mil, Lucas, Eu tô em quinto aqui ó, 24 mil, Sendo que esse mês eu nem fiz muita coisa né, Eu já tava com quase um milhão, Tive que, Focar no jogo certinho né, Pra bater um milhão no Gamerscore ali agora, Isso aí cara, Todo mês a galera tá um fire aí no Gamerscore aí, E chega uma hora que cansa né, Se quer jogar ali, Fazer um 1000G só num joguinho que você curta, Por exemplo o Forza aqui, Eu joguei pra caramba já, Não deixa né, De terminar os triple A's né, Pra jogar um, Até faço uma garapinha né, Mas cansa ali, Bati um milhão cravado, Agora é só terminar, O código terminado, Forza falta uma conquista, Consegui completar o Black Ops 2, Que é o meu jogo favorito da vida inteira, Que épico né, Esse jogo tem a primeira conquista que eu abri, Nele na Xbox Live em 2015, Consegui terminar ele ontem ali também, Foda mano, Dá até uma nostalgia da época ali que você joga, Das antigas, Mas é isso aí galera, Gamerscore é essa parada, Tem muitas pessoas que não curtem, Nessas coisas do depo, Tem pessoas que tem 30 mil, G, 20 mil, Jogam, Zero um jogo, Faz, Faz 500G ali, Pega um, Um GTA faz uns 400, Nem liga pra completar, Ó GTA eu jogo só um core fã ali com a galera, Nem pensei em completar, Porque é um grande absurdo esse jogo né, Escape of Duty que eu jogo bastante, Faço questão de completar né, Mas é aquela coisa, Cada um joga do jeito que se diverte, Fazendo conquistas, O que importa é você estar jogando videogame, Fomentando né, Essa parada aí, E Xbox é uma família, Uma comunidade cara, Quantas pessoas aqui que eu tenho, Que eu tenho adicionado aqui cara, 828 amigos, Tem cara que eu conheci em 2016, 2017, Que é meu amigo até hoje, Tem o Whatsapp do cara e tal, Tem o grupo, O grupo de conquista, O grupo do Flamingware no Whatsapp, E eu converso com os caras ligeiramente, Tá ligado, É uma esfera ali, É uma coisa que você vai, Você vai, Vivendo no dia a dia, Tá ligado, Não é questão só do, Do videogame em si, É pessoas né, Tá interagindo com pessoas, Tá jogando juntos, Tá se divertindo, Essa parada, Tendo conquista ou não né, Um milhão de gamerscore, É só um número aqui pra mim né, Mas é uma meta que eu queria, Eu queria atingir, E conseguir cara né, Queria deixar catalogado esse vídeo, Eu não vou chorar aqui, Eu não sou muito emotivo, É, É só pra, Queria deixar catalogado esse vídeo, Pra mim ver daqui uns 3, 4 anos, Se eu tiver com saúde, Se eu tiver vivo até lá né, Essa é a parada mano, Joguem, Se divirtam aí, Que videogame é isso aí cara né, Tanto quem tá platinando o jogo no Playstation, Fazendo milgão na Xbox, Tendo 100%, Quem tá só zerando, Quem tá só dando, Só dando pitaco em Twitter, Assistindo gameplay, Tá ligado, Todo mundo, Tem seu perfil de acordo, Com o que pensa né, Beleza então galera, Agora a dessa que acompanhou até aqui, É um vídeo diferente aí né, Não é, Nada comum, É um vídeo atemporal né, Um milhão, Só que eu não vou atingir mais, Outra oportunidade, Beleza galera, New Raiden, Me adiciona aí, Qual é coisa, Eu adiciono galera, Todo mundo, Vamos jogar junto, E se divertir né, 2022 aí tá no início, Só tá começando, Valeu, E aí, E aí,